Bom, a gente é o Gafeira Jazz, a gente veio trazer aí o som que a gente faz, que é um jazz bem mais pra trás, né? Junto com alguma coisa de gafeira também, de samba também, na mesma época de 30, 40, 50, com temas marcantes, melodias também. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto